Você não precisa pagar pra ler livros. É sério, você pode se tornar aquele leitor que sempre vai ter um novo título pra ler sem custo nenhum. Eu sou sua mais nova melhor amiga e eu vou te contar que segredo é esse. Ele se chama Esquilo. É um aplicativo que busca democratizar a literatura no nosso país. Até porque... Você já viu o preço do papel, menina? Tá um absurdo. E eu sei que ler livros ainda é algo bem caro no nosso país. Mas através do Esquilo, você vai poder ler vários livros de romance, fantasia, thriller e não-ficção. São milhares de títulos disponíveis na palma da nossa mão. Você só precisa baixar o aplicativo no seu celular ou tablet e adicionar o seu número de telefone. Através da sua operadora, o Esquilo vai descobrir quais são os títulos disponíveis pra você e pronto! Você já pode começar a ler.